A balada é na EA Sports, uma noite estrelada, esperamos um grande jogo, divirta-se. Aqui da cabine, sentindo o clima do estádio, Gustavo Villani, ao meu lado, Caio Ribeiro. É jogo de campeonato, hoje temos mais uma batalha pelos três pontos. A expectativa é a melhor possível, Caio. Vamos ter que esperar para ver qual a postura dos times em campo, mas eu acho que o jogo vai ser legal. A pita-arbitragem começa o jogo! Para você, o time que começa jogando hoje, esse é o 4-5-1, é o esquema tático dele, Caio me conta. Eu gosto, Villani, sem a bola o time fecha bem, tem 9 na marcação. Com a bola dá para chegar com 6 na frente, mas sem ficar exposto demais ao contra-ataque. Escalação confirmada, na tela. Caio, parece que eles vêm num 4-5-1, e aí? Villani, na prática vai ter uns 3 lá na frente para pressionar a saída de bola, mas esse meio-campo não pode bobear na recomposição, principalmente quando os laterais avançarem. Eles vão descendo, vão avançando. A bola saiu, teve desvio, é arremesso. Gordou, dá ponta para o meio. Ele foi para dentro. Tenta proteger disputa firme. Vai carregando no ataque. Olha o passe, quem sabe a chance. Defesa segura, vai bem o goleiro. Para na zaga, tem ataque ainda. Puxa o ataque, tem apoio. Corta a zaga, o ataque era bom. Sobra campo para ele jogar a tensão. Todo mundo lá atrás, defendendo, esperando a chance do contra-ataque. Corta a defesa. Foi bem, estava ligado. Bola de pé em pé, buscando o gol da vitória. E roubou sem falta. Impedimento marcado. Voltando uma semana depois. Faltou ler o jogo, Caio. Falou tudo, Guga. Foi uma bola enfiada de maneira precipitada. Foi uma bola. E trilha comes in. E aí E pyro... uty… E aí E aí Ninguém chega. O ataque vai saindo. Falta marcada. Jogada dura. Será que cabe ao amarelo, juizão? A arbitragem só passa um sabão. Não dá cartão. O recado está dado. Puxão de orelha. Levanta a bola na área. Afasta o cruzamento. Levava perigo. Final do primeiro tempo. Vamos para o intervalo do jogo. Vamos nessa. Rola a bola. Começa o segundo tempo. Bora, Vilani. Estou de olho neles. Palmas para ele. Interceptou bem o passe. Vai puxando o ataque. A defesa aparece. Acaba com a festa. O passe acaba com a festa. Tem o passe. E é para a área. Conseguiu ler o passe. Conseguiu ler o passe. Faz bem o corte. Perde a bola. Perde a bola. Pesado. Está aí o cartão amarelo. Cartão bem aplicado. E vem substituição nas duas equipes. Os dois lados mexem. Alivia a defesa como dá. Olha o ataque. Olha o ataque, olha. Bola na área. Linda bola enfiada Vai bem e faz a defesa Placa levantada O técnico decide mudar a equipe Bateu por cima na área E ele afasta o perigo Ótimo desarme, interrompe o ataque Eles vão descendo, vão avançando Recupera a defesa E o lance era bom Perdeu a posse de bola 35, segundo tempo 10 minutos finais de tempo regulamentar Quero ver Falta boa chance Pra ser chutada direta pro gol Vem mudança Sangue novo no jogo Dos dois lados Batida direta Batida direta Foi buscar o goleiro Agarra com segurança Sem rebote Só faltam cinco minutos A rede não balança Tá zero a zero até aqui Eles descem pra tentar vencer o jogo Último ataque Tem campo Vai conduzindo Vai pra cima Deixa a marcação falando sozinha E aí E aí vem a cobertura Leitura perfeita E o árbitro apita Final da segunda etapa Tudo igual no placar Vai começar Vai começar Vamos para a primeira cobrança Bateu e a gol Foi lá e fez o dele Bateu pro gol Joga a luva Goleirão Pro gol Bateu e converteu E é gol No cantinho Foi feliz Bateu bem na bola É gol Ele converte Bate pro fundo Do gol Não sentiu a pressão Bateu e guardou Não deu pro goleiro Bateu e fez Não comprometeu Lavou as mãos Bateu pro gol Tá lá dentro Momento decisivo Ele vem pra cobrança Precisa fazer Pra evitar a derrota É gol Ele bateu e fez Gol Foi lá e fez Boa cobrança Gol No meio Esse é o risco Que o goleiro corre Quando tenta adivinhar O canto Bate pro gol Não deu pro goleirão Gol Bateu e fez E é gol Ele garante E ele bate pro gol E faz o dele Com confiança Bateu pro gol Foi bem E fez o dele Gol Convicto com razão E fé Ele bate e faz Bateu e é gol Caio Bateu bem Com confiança Bateu pro gol Ele acerta o pênalti Disputa interminável De pé Perdeu Não teve dificuldade O goleirão Cobrança Que pode fechar a série Caio Não é hora de inventar Vilani Ele treinou pra isso Acabou Ele faz o pênalti Da vitória Caio Teve sangue frio Pra acabar de vez Com as chances do adversário Que pode fechar a série Que pode fechar a série